É o Biorrocos, tá querido? Adota aí, é mais uma produção que vira mídia O tempo 1 ficou pra trás e hoje nós devíamos... Pé na porta e eu... Tô de volta, então brisa no som de maloca e segura a revolta aos pés na porta Aquele que só andava duro e hoje anda com o bolso cheio de nota Recalcado de lei não suporta, as malditas se jogam e molha Ai mocinha, se comporta e se recorda Do tempo que eu tava te querendo e você me esnovava e tá na volta E agora que meu mundo deu volta e tá chovendo, chovendo na horta Você brota contando lorota, se faz de diota e toma bota Ai que eu sou pé na porta e de meota Pode vir qualquer vez, tem na bota que nós desenrola o barro e flota Na reta chega perto, na curva, nós entra tuxando e eles capotam Ai nós enrola o cabo da meota, chama numa roda e eles capotam Ai nós pin, do ricó, e ego mix de meota Pode vir qualquer vez, tem na bota que nós desenrola o barro e flota Na reta chega perto e na curva, nós entra tuxando e eles capotam Nós enrola o cabo da meota, chama numa roda e gomem o ar Ai nós pin, do ricó, e de meota Vendo na bota é o gomique de uma roda É uma roda que toca, criota Se comporta perfeito, tocota que o sul pé na porta Tô de volta, então frisa no som de maloca e segura a revolta aos pés na porta Aquele que só andava a dura e hoje anda com o bolso cheio de nota Recalcado de lei, não suporta as malditas, se joga e molha Ai mocinha, se comporta e se recorda Do tempo que eu tava te querendo e você me esnova, me dá na bota E agora que meu mundo deu volta e tá chovendo, chovendo na horta Você brota contando lorota, se faz de idiota e toma bota Ai que eu sou pé na porta e de meota Pode vir qualquer vez, tem na bota que nós desenrola o barro e flota Na reta chega perto e na curva, nós desenrola o barro e flota Nós enrola o cabo da meota, chama numa roda e gola Ai nós pido e corta e ego mix de meota Pode vir qualquer vez, tem na bota que nós desenrola o barro e flota Na reta chega perto e na curva, nós desenrola o barro e flota Pode vir qualquer vez, tem na bota que nós desenrola o barro e flota Nós desenrola o cabo da meota, chama numa roda e gola em volta Ai nós pido e corta e de meota Vem na bota, vem na bota, vem na bota e o gumique de uma roda É uma roda que toca, meota Se comporta perfeito, concorda que eu sou pé na porta e de meota Tega o mix, o moleque dos hits O moleque dos hits Vai 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 Vai